Fala pessoal, tô aqui dentro do Plaza, vou fazer um videozinho aqui filmando, entrando numa vaga a 90 graus de ré Agora há pouco tinha um rapaz tentando entrar ali de frente, nossa senhora Vamos lá, o principal macete é você olhar os retrovisores, ó Direito e esquerdo E ter sempre espaço ali, cara Entre o carro, o seu carro Né? E o carro que vai tá do lado Olha lá, ó Sempre olhando o carro ali do lado, ó Pertinho, aqui vai aparecer a viga, a coluna, ó Tem que sempre ter espaço, se você perceber que sumiu qualquer espaço aqui, ó Você vai tá batendo Olha lá, alinhei com o carro do lado Termino de entrar na vaga Devagarzinho, usando só a embreagem, pronto Olha lá, certinho, alinhadinho Alinhadinho Muito bom, né? É bem tranquilo Essa vaga assim Vaga 90, né? Que o pessoal fala, né?